Olá, queridos amigos do Plantão de Respostas, nós vamos hoje continuar falando do Natal, mas o Natal, uma festa responsável. Gisela, o que sabemos pelas informações que a doutrina espírita nos traz sobre a magnitude espiritual de Jesus? Então, o Kardec, no livro dos Espíritos, ou quando ele consultou os Espíritos, ele perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, e os Espíritos responderam a ele, Jesus. Então, é difícil ter palavras, e nós também não teríamos essa amplitude de raciocínio, de inteligência e moralidade para descrever exatamente e falar exatamente o que Jesus representa. Mas o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, lá no comecinho, ele dá uma dica muito boa para nós. Ele diz o seguinte, que rezam as tradições, essas são as palavras que a gente ouve muito e já quase decoramos isso, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de Espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam tudo, as rédeas diretoras da vida em todos os mundos, todas as coletividades planetárias. E Jesus é um dos membros dessa coletividade, ou seja, são seres angélicos e que não existem mais outras grandes e confiáveis referências a respeito de Jesus. Por que ele veio? E por que ele não volta logo? Então, ele veio porque o Emmanuel também, no livro A Caminho da Luz, ele coloca em um dos seus capítulos, lá no comecinho, sobre a vinda de Jesus, que o mundo era um imenso rebanho desgarrado, que cada povo fazia da religião uma fonte de imoralidades, de vaidades, e que ele vinha trazer ao mundo os fundamentos da verdade e do amor. Então, as pregações de Jesus, elas reuniam pessoas simples e aquelas pessoas, digamos, excluídas daquela sociedade, daquele local ali. Agora, ele veio para isso, para trazer as transformações, para nos mostrar os caminhos, ele não veio para salvar a gente, mas ele veio mostrar o caminho para nós, o que nós precisamos fazer para sermos pessoas melhores e realmente nos aproximarmos de um mundo, aquele chamado reino dos céus, onde existe a felicidade e tudo mais. Agora, por que ele não volta logo? Eu até perguntaria, por que essa pergunta, e se ele precisaria voltar? Com tantos exemplos que nós temos dele, com tantos, depois veio todas, muitas orientações com a doutrina espírita, de comportamento como nós devemos nos portar na sociedade, tudo que é necessário para o nosso progresso moral, nós já temos, e nós já sabemos. Depende de nós, assim, uma iniciativa de, assim, agora eu preciso mudar, chegou a hora da gente seguir, de fato, o cristianismo. Se nós formos cristãos, de fato, nós resolveremos quase todos os nossos problemas. Cristãos, a gente não pode excluir as outras religiões que também têm na sua formação todas as orientações para serem melhores. Nós temos Jesus, e isso é importante. Agora, ele não voltaria, realmente, se ele foi crucificado, o que faríamos com Jesus? Ele viria na humildade? Se ele começasse a pregar em praça pública, ele seria, colocaria uma camisa de força nele, pregando o amor ao próximo, com tanta iniquidade que nós estamos vivendo no momento. Qual deve ser a nossa atitude espiritual ante o Natal? A de compromisso, né? Porque nós sabemos tudo o que o Natal representa, sabemos tudo o que Jesus nos legou de diretrizes, e nós estamos na mesma, mas evoluímos até, mas poderíamos estar melhores, né? Então, nós temos que, diante do Natal, nós temos esse compromisso em relação ao próximo, porque o Natal significa concórdia, significa união, significa família, e nós temos, e significa caridade, nós temos que nos comportar diante desses quesitos. E qual deve ser a nossa atitude espiritual ante o Ano Novo? Bem, e olha, o ano que, esse próximo ano que já está muito próximo, ele pronuncia grandes dificuldades, né? Se a gente pensar um pouquinho, a gente não pode sair delirando que, ah, vai, vamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos, vamos programar as nossas viagens, não, não vai ser assim, tudo indica que não vai ser assim. Mas, em relação ao Ano Novo, nós temos que lembrar que, se nós somos de uma família cristã, e muitas vezes, somos a única pessoa que realmente segue um pouco mais o cristianismo, nós somos exemplo, nós somos referência para a família. Quantos de nós não somos isso? Então, nós temos que ser firmes, sabendo, mesmo sabendo, que vamos ter dificuldades, mas não vamos nos abater por isso. Nós temos, inclusive, que estimular, nós temos que amparar aqueles que estão conosco. O nosso exemplo é muito importante. Nós temos que ter firmeza, esperança, porque nós já passamos, em outras vidas, por muitas vezes, essa condição de crise, de dificuldades. E nós temos que aceitar essas dificuldades como oportunidades. E nós vamos vencer. Agora, precisamos de muita calma, muita calma. E vamos olhar o futuro com confiança em Jesus. Vamos confiar nele, não é? Cristo está no leme, diz aquela mensagem do doutor Bittencourt, Sampaio, pelas mãos do Chico Xavier. Aparentemente, estamos na dificuldade, mas Cristo está tudo sob controle da espiritualidade. Como estaria o planeta, se tivéssemos nos fixado em seus ensinamentos? Há esperanças? Olha, se a gente pensar que é o orgulho, que está no orgulho, e o orgulho, segundo os estudos, que a gente tem dentro da doutrina espírita, a literatura, O orgulho está instalado em todas as instituições do planeta. Todas. Todas têm por trás dela, funcionando na base do orgulho, da ostentação, ou da opressão, por causa do orgulho, nas disputas. E aí a gente amplia isso para os países, entre os países, essas disputas todas, sempre é por causa de questões econômicas, de ter o poder. Tudo isso é movido pelo orgulho da sociedade humana. Então, se a gente pensar nisso, quando nós não tivermos esse sentimento, e os decorrentes deles, inveja, ciúme, enfim, nós formos solidários, nós formos fraternos, amarmos o próximo, naquele sentido de amizade, de identidade, de que ali está um irmão, espiritualmente falando, somos todos irmãos. Então, quando a gente pensa que isso pode acontecer, aí nós, realmente, no planeta vai haver paz. Nós ainda somos um planeta relativamente atrasado, diz a literatura, um dos mais atrasados, ainda está em uma categoria lá embaixo. E esses sentimentos ainda são naturais, porque faz parte da nossa condição espiritual. Mas estamos evoluindo, e nós vamos alcançar uma condição melhor, quando destruirmos o orgulho que está dentro de nós. Isso é uma luta, segundo a literatura também, é uma luta nossa. Nós é que temos que vencer. A maior luta que nós temos é destruir o orgulho que está em nós, para sermos pessoas melhores. Se a data do Natal comemora o nascimento de Jesus, faz sentido a troca de presentes? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente pode presentear as pessoas, por, sei, uma reverência, um mimo, alguma coisa, em todos os dias do ano. Mas o Natal não tem nada a ver com essa apresentaiada que a gente disputa e oferece nessa época. Não tem nada a ver. Poderia-se alegar que isso está baseado nos três reis magos que foram visitar Jesus e levaram presentes? Na verdade, nem se sabe se os reis magos existiram mesmo. É um símbolo que levaram ali as oferendas. São símbolos de países, de nações, que queriam presentear o Salvador, Jesus. Mas não faz sentido, gente. Agora, veja, nessas festas de Natal que a gente tem participado, com certeza vocês todos também, suponha que falte uma pessoa. Aquele irmão que é meio... está meio encrencado com a família. E vem a nossa mãe e diz assim, o maior presente que poderia receber seria a presença desse filho. Ou aquele irmão, dois irmãos que estão também estremecidos, um vai na reunião de Natal, então aquele que vai e fala, olha, o maior presente que eu poderia receber seria a vinda do meu irmão para eu abraçá-lo, para eu conversar com ele, me acertar com ele. Essas coisas não têm preço. E o que a gente vê é uma publicidade imensa de presentes, presentes, presentes. E quando falta esse sentimento de fraternidade mesmo, puro, que independe de presente, não precisa, não precisamos disso. Como poderíamos comemorar essa data do Natal preservando o objetivo que é o reconhecimento de Jesus? Olha, se fôssemos realmente cristãos, a gente não teria banquetes, não teríamos troca de presentes, nós teríamos uma leitura do Evangelho de Jesus, uma oração de agradecimento a ele, e uma oração de agradecimento a todos, por todas as pessoas que estão necessitando. mas a gente realmente gosta de participar, de trocar essas experiências com a presença das pessoas, dos familiares, dos amigos. Isso é bom, claro que é, mas não seria tão puro quanto essa, de uma oração. E veja, às vezes a gente gostaria de fazer uma oração nessa hora que está toda a família reunida, mas aí está lá o pessoal às vezes até encharcado de álcool, não vai captar nada, vai até fazer gozação, ironias a respeito, não está na sua consciência perfeita, não é? Não tem, não frutifica isso. Veja como nós estamos longe de uma comemoração verdadeira do Natal, mas somos humanos. É importante que nos reunamos o máximo possível, agora com essa pandemia não vai ser tão ampla a comemoração, mas aquelas pessoas mais próximas mesmo, que sejam um Natal econômico, um Natal com poucas comilanças, e eu vejo quando se coloca na mesa tantos, tantos pratos requintados, quem faz isso? Que se lembre daqueles outros que estão ali, como a imprensa tem divulgado, procurando no lixo aquilo que precisa se alimentar porque não tem outra coisa. Então vamos nos lembrar disso, vamos ser responsáveis no Natal. Por que o Natal se tornou uma festa tão material, tão consumista? Bom, a resposta, porque nós temos maior apreço, maior estima, por tudo aquilo que brilha e encanta os nossos olhos, mais do que aquilo que toca o nosso coração. Como eu falei, a presença de uma pessoa querida, que gostoso, são coisas, que a mudança de atitude de uma pessoa para o bem, isso são presentes, mas o que nos encanta é a coisa material ainda, nós somos ainda muito materialistas, veja só, acreditamos em Deus, em Jesus e tudo, mas somos apegados à matéria, então nós somos materialistas. A sociedade humana ainda não consegue valorizar mais os valores morais do que os valores materiais. Não consegue. Nós ainda estamos nesse estágio. Quais as consequências das crianças do excesso de presentes? Olha, veja que nós, principalmente para crianças, porque Jesus era criança, então vamos presentear as crianças, não é? Mas é um prejuízo muito grande e existem estudiosos, já psicólogos, educadores, que têm feito pesquisas que já constataram isso, que as crianças que têm tudo, tudo, cujos pais não falam não, que às vezes até os pais, mandam os pais, dominam os pais, essas crianças que vão, que desde cedo os seus feitos são super valorizados são super valorizados e são recompensadas com coisas valiosas, essas crianças poderão ser, e o risco é muito grande, eles até dizem que nós estamos criando crianças adultos fracos, porque quando eles chegam naquele nível já de adultos que vão assumir compromissos, que vão assumir grandes responsabilidades, eles não saberão se comportar, lutar por aquilo que eles precisam ganhar, então isso faz muito mal às crianças presenteá-las com muita coisa, nós temos constatado isso na família, que as crianças começam a se desinteressar pelos brinquedos, não tem o que satisfaça esse gosto delas de novidade, elas nunca estão felizes, nunca estão satisfeitas, pode-se dar o melhor presente, o mais caro que existe, elas vão usar um pouquinho daí a pouco e já não querem mais, só querem outro mais importante, mais valioso, mais diferente, até porque existem competições entre as crianças, os amigos e tudo mais, então vejam, nós precisamos repensar essa questão, não é? O que economizar e o que não economizar nessa data do Natal? Olha, bom, naturalmente, como eu disse, quem pode, né, economizar, mas nós estamos vendo um aumento da pobreza, nós estamos vendo pessoas que não tem mesmo o que pôr, não é escolher, não tem, quanto mais pôr na mesa alguma coisa para comer, estão tendo imensas dificuldades. Aquele que tem, tem que ter essa responsabilidade de ser econômico, não, não esbanjar, não ostentar, economizar, economizar na bebida, na comida, economizar nos presentes, economizar em tudo, isso é importante para nós, é muito importante, nós temos que respeitar os outros que não têm. Agora, o que nós não devemos economizar é o afeto, olha que coisa importante num dia como esse do nascimento de Jesus, o perdão, porque é um momento de concórdia, de acertos, é um momento, e não precisa ser só no dia de Natal, né gente, essa proximidade do Natal nos inspira muito a isso, e nós temos que aproveitar, estamos todos mais suscetíveis a sermos melhores, é a hora da gente aproveitar. Também, a tolerância, o respeito, as divergências, ou as diferentes opções ou pensamentos das pessoas que convivem conosco, os amigos e as pessoas que nós conhecemos. Então, isso nós não devemos economizar nesse dia. Segundo Emmanuel, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. O que ele quis dizer com essa frase? Veja, o Emmanuel sempre brilhante nas questões relativas a Jesus, ele está dizendo que nós, se não seguirmos Jesus naqueles ensinamentos dele, o Natal, que deveria ser o dia da concórdia, o dia do amor, não é? E, olha, ele precede o ano novo, não é? Não há ano novo, porque nós vamos continuar iguais ao que éramos, não é? Então, se nós seguimos Jesus, não só no dia de Natal, em todos os dias, o ano novo não vai começar um novo ano para o nosso comportamento, para a nossa moral, nós vamos continuar sendo aquilo que nós fomos, vamos continuar sendo no próximo ano, ou seja, de que adianta? De que adianta virar o ano, não é? É uma oportunidade de mudanças. Da obra de Emmanuel, constata-se uma forte ligação dele com Jesus. Por quê? Olha, Emmanuel, leia um livro há dois mil anos, não é? Nesse livro, ele conta a vida dele como Publio Lentulus. Emmanuel conviveu com Cristo, ele levou a sua filha para Jesus curá-la, ela era uma menina doente. Ele é um espírito muito evoluído. Quando a gente lê a sua obra, a gente percebe um estilo impecável. Ele realmente, ele é brilhante na apresentação das histórias relativas ao Evangelho. Aquele espírito que se identifica com o Evangelho e ele sendo um espírito tão evoluído como é, é claro que ele se identifica, ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima, se aproxima do reino, do chamado reino dos céus. Só podia ser assim. Por isso que ele traz na sua obra, sempre, quando a gente lê sobre Jesus, a gente se encanta quando é o Emmanuel que trouxe essas informações, esses dados, essas histórias, os comentários de tudo. Vamos ler Emmanuel, é muito bonita a obra dele. Bom, queridos, encerramos aqui, nós agradecemos a atenção de vocês e esperamos voltar em breve, se Deus quiser. Um abraço, um Feliz Natal a todos vocês, com Jesus. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto